Aí vem o cara, o cara é bem ligeiro, né? Pera aí, tá vindo outro cego? De molinha, tá cheio de dinheiro, mané, do cara. Tá vindo esse cara? Tá vindo mais um cara. Tá vindo mais um cara. Quem que é esse cara? O cara é... Adriano, cara. Adriano. Adriano, 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 Adriano. Só que o cego não é a senão, que ele é morador, ele é da rua também, tem que colaborar com ele. Só que ele é meio ingerido, eu fiz um compartilho, tá cheio de dinheiro. Aí ele falou o quê? Então esse cego aí, principalmente ele, eu vou catar esse dinheiro, o cego aí tá botado dinheiro. Mas ele não falou alto, porque o cara é cego, não é churro. Vou catar o dinheiro, esse cego aí, eu vou passar a perna dele. Aí o cara assim, o cara não, aí o cego, não é molinha, não é molinha, faz muito o colo, né? Agora é o cego falando, tá? Aí o cego levantou. Aí o cachorrinho lá, eu falo, mas você não é cego? Eu falo, nada, cego é o cachorro. Mas que beleza! Que beleza! Garim! E aí Obrigado, Dari